Pense que nem sinal de wi-fi passa na broca do foeiro, trancou, esse o jacaré é perigoso, sabe? Mas olha o tamanho, é uma anaconda, sucuri é gigante, aí tem mais de 10 metros, como é que briga? Aí dá uma apertada, meu irmão, eu fingi que eu sou um tronco, fiquei sabendo que ela não enxerga direito, né? Cheiro de medo, eu sinto cheiro de medo, lascou. Olha o que você vai pegar aí, bufa 3 mil, aqui tem neutro, além de acelerar, o oponente vai pra casa do peixoto. Cagava logo na minha cara, seu filho de uma vi... Olha, você nem escolheu a mamãe daquele bicho. Poxa, velho, na minha cara, poxa, era pra seguir a cadeia alimentar certinho, você deixava ele pegar, você ia ficar do pé junto, não. Picou a bufa em minha cara e correu. Agora não sei se foi um livramento, era pra mim ficar com fome mesmo. Pô, é doido, ali tá pô de por dentro. Sou xing-ling-ling-ling. Xingu me enfrentar? Pode cair pra cá. Quê? É, o cara que ela enfrentar, não veio hoje não, o xing-ling-ling-ling-ling. É, eu aqui só tô lhe olhando. Tá arraquecendo aí, mas não fui pra te enfrentar não, bu, nego. Eu sou faixa preta não, aqui é porque amanhã passou que boa, aí era branca, aí ficou preto. Viu? Fique de boa, meu irmão. O que vai lutar com ele é a poxa, não, ui. Oxi, tô fora, meu Deus. Olha ele aí, ó. Eita, desgrama. É porque a moto tá sem freio, aí eu acelerei demais, entendeu? Aí, tipo assim, sem freio, acelerei demais, eu tomo a multa. Aí eu tô no nome mecânico ali agora, consertar. Aí eu botei a mão na placa pra não pegar e tomar a multa, né? Volta sem freio, tô indo ali, ué. Não, pode ficar de boa, já filmei aqui sua placa. Quando você tirou a mão aí, já vi a placa aqui, já. Aí, pode ficar de boa, viu? Vai consertar sua moto. Só dá uma encostadinha pra me revistar você. Tá tudo lindo. A multa vai chegar mesmo, né? Essa malaca! Rapaz, rapaz, tu falou que esse cachorro não mordia, rapaz. Fila da... Ele não me morde, eu falei assim porque ele não me morde. Agora eu mordei os outros, não sabia não. Eu vou prender ele aí. Prenda ele e pôr no pica, mão por cima da cara dele, viu? Prenda ele. Não fala assim não, rapaz. Aquele retardo dos cafos falando desse jeito, ele vai... Ele que volte, eu vou picar a mão na cara dele. Tu pica a mão na cara de quem, seu filho da mãe? Toma o seu aí. Opa, esse filho do cachorro, velho. Eu vou mexer mais com ele, não vou correr pro quarto. Ai, tem malético lá da tiqui-tá, tiqui-tiqui-tiqui-tá. Caraca, o monte de graça. Deixa eu olhar. Ó, filho de uma erva. Você está ervazendo, viu? Meu pai é o chefe de tudo, viu? É porque tu é caramelo unido, parente de caramelo unido perigoso que eu vou ter medo. Meu pai também é barabo, rapaz. Meu pai tem quase uma vida já, então um homem é perigoso. Vem tu, vem teu pai, vem teus parentes, todo que eu pico a mão na cara de todo mundo. Você vai apanhar, rapaz. Eu não gosto de... Mas eu não te fiz nada, poxa. Eu vou falar tudo com meu pai, meu pai vai te quebrar todo, não vindo, velho. Venha. Cadê ele? Vou mandar pra casa do Pejão. Você só vai dar uma sovinha. Ninguém mandou você vir aqui pra minha casa. Se saia, vai. Você quer que minha dona já adote? Se saia daqui. Eu vou embora, velho. Eu vou embora. Poxa, o plano de entrar na casa dos outros e os outros me adotar não deu certo. Quase me la... Espirar só esse gato, velho. Ué, eu tô na minha aqui, quietinho. Ele começa a loucura dele aí. Olha que tá. Tá parecendo um maluco, ué. Ai, se eu pudesse quebrar esse cachotado, gastaria até seis vidas minhas pra quebrar a cara dele. Ainda mais desse que é caramelo perigoso. Quebrava tudo. Mas como temos que dividir um lar, né? Ficar de boa entre eu e ele, senão meu dono não bota a gente pra fora. Só penso. Não posso fazer nada, né? Os pais são desesperados, chamando aqui o filhote. O nosso pai daqui, ó. Obrigado por trazer meu fio, viu, amor? Você tá bem, rapaz? Você tá bem? Ele que lhe pegou foi. Ele que lhe levou. Eu vou pegar ele. Eu vou quebrar ele. Cala, pau, cabeçado. O homem trouxe nosso fio que tava perdido. Aí tu quer bater no homem. É mesmo? Não acredito em negócio desse. Ele que achou o menino. Obrigado, meu. Desculpa aí, porque eu sou nervosa. O menino sumiu. Você que tinha que apanhar, né? Que o menino tava com você. Era que sumiu. Seu irresponsável. Tá botando a culpa no homem pra ser safado. Eu vou lhe quebrar a tua depois também, viu? Obrigado, amor. Povinho besta. Eu vou dar risada por tudo. Eu só não mando todo mundo ir pra casa da poxa, porque eles que botam a minha ração. Aí eles pegam, botam a tampa na minha cabeça, filmam e dá risada. Mas tudo bem. Tá botando minha ração em dia. Tá me tratando bem. Não falta água, não falta alimento. Tá de boa. Só não pode passar a mão na broca de meu foeiro. O resto, pode fazer. Fantasia de boa. A ração tá ali? Pode fazer fantasia. Dá risada. Bestão. Alô? Porra, caralho. Aí quando o cara pega, véi. O coco, lá de cima, da altura. E joga. Pum. Bateu, caiu. Já foi. Ah, macaco nido é ruim. Não. Essas coisas aí que a gente passa. Um dia eles trazem alguma coisa. Outro dia eles fazem isso aí. Eu tiro a onda com a nossa cara. Não traz nada. Só vem filmar e perturbar. Mas o bom é que ele tem dia que traz alguma coisa. E quando não traz, aí dá vontade de fazer mesmo. Pum. Pica a mão por cima da cara. Você sai daqui, bestado. Vai pegar alguma coisa pra mim comer, vai? Filho. Comer lá ele. Lá ele. Traz alguma coisa pra mim, vai? Filho. 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 Filho.